Este programa teve a ajuda de produção de... ...de Rio Tinto. Boa noite mais uma vez. Estamos de regresso à segunda parte aqui da Casa dos Grandes. Tínhamos ficado com o Benfica para o consumo interno e agora ia falar no Benfica para consumo externo. Vítor, com o Newcastle ou com o Newcast, não sei como é que se diz. Newcastle. Newcastle. Quer dizer, foi melhor o resultado que a exibição, digo. Ou gostaste de ver... Isso é uma opinião. Ou gostaste mesmo de... Não gostei de ver os primeiros 15 minutos. Que acho que... Ou o Benfica também acho que foi um bocado surpreendido, porque é assim... A gente ouvir a opinião... Eu não acompanho o futebol em inglês e não faço a mínima ideia o que é que valia o Newcastle, não é? Mas ouvindo aqui... É o décimo quarto, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quarto. Exatamente. Ou ouvindo aqui o nosso amigo Pedro, com as estatísticas, é um clube décimo quinto e não sei o quê, até pensei que nem se houvessem jogar a bola. Mas pronto. Mas os homens sabem jogar a bola... Claro, porque a realidade é só diferente de um campeonato para o outro. Ao contrário... E acho que o Benfica foi um bocado surpreendido, por a entrada principalmente deles, não é? Estava à espera, se calhar, que viessem aqui defender, uma coisa assim parecida, como fez os espanhóis com o Rosto. Já agora, já de seguida, por estar a falar no nível ou no patamar do futebol inglês, comparado com o nosso, disse o treinador que o Benfica, na Liga Inglesa, jogaria para o oitavo lugar, o nono lugar. O oitavo ou décimo lugar? Sim, por isso que o Benfica... Sim, sim, se joga na Liga Inglesa, isso é mais uma provocação. Isso é de alguém que está ressariado por essa fiesta, que não precisou de resultado. Não, não, não antes do jogo, posso fazer um complementar, posso fazer um complementar, ou é daqueles... Mano games. Não, posso fazer um complementar e lá está, a capacidade das pessoas de analisarem o contexto que o senhor disse aquilo. O senhor não disse aquilo num sentido prejurativo. Não, foi num sentido elogioso. Foi. Foi para elogiar, foi uma elogia que deu. Um bocado, porque é assim... Um bocado? Sim. Não, 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 não. O Pedro, foi uma elogia? Sim. Estou a explicar lá? E ele depois explicou a seguir, ele disse, o Benfica está habituado a jogar com quem? Que grande equipe é que joga durante o ano? O Futebol Clube Porto tem dois jogos durante o ano. Lá não. É jogar com o Liverpool, com o Manchester City, com o Manchester United, com o Arsenal. Perdia com o Liverpool. Ele não ia acabar um campeonato sem derrotas como aqui, com esta força anímica. O Benfica, em eliminatórias, bate-se de igual para igual com o Porto, com o Manchester United, com o Chelsea, apesar de que nunca tem uma grande superioridade, não temos, mas bate-se igual, em eliminatórias, num campeonato. E vocês, em que lugar é que te colocarias o Porto no campeonato inglês? Em que lugar é que te colocarias? Me dá semana borsada. Exatamente no mesmo que o Benfica. Não digo-se no oitavo ou décimo, mas diria-lhe a lugar é de matar o Pesco. O Sporting lada para ser campeão. Olha, há uma semana atrás, se eu arranque-me do F, onde o Benfica está em sexto, e o Porto em décimo. Do F? Sim, não é. E o Sporting pôr-te atrás deve estar. E essa observação nem sequer é coerente. Porque se o Benfica tinha que jogar com o Liverpool e com o Manchester City e com o Chelsea, os outros também têm que jogar entre si. Mas estão habituados? Estão habituados a perder pontos? Não, o Benfica faz quantos jogos por época, 50, eles fazem 80. O Benfica se entrar no Campeonato de 80 jornadas não ia render o mesmo que em 50. Mas eles já jogam esses 80, eles já estão habituados. Mas o Benfica jogava para ser campeão em Inglaterra? Desculpa, o 8º lugar. Ao contrário do que Jesus disse que eliminou o Manchester United. O Benfica não eliminou o Manchester United. O Benfica não eliminou o Manchester United. O Benfica empatou os dois jogos com o Manchester United. Quem eliminou foi o Basileia. O Sporting era campeão, ganhou o City que vos iluminou a vocês, então éramos campeões em Inglaterra. É o que estás a dizer. Supostamente o Manchester United, pelo facto de ser uma base de grupos, tem mais vantagem do que dois jogos. Podem correr mal. Portanto, ele tinha sempre a oportunidade de recuperar os pontos perdidos. Mas o Benfica só tem dois jogos. Mas não ganhou pontos ao Benfica. O Benfica não ganhou a eles. O Manchester United está em primeiro, não está? O Manchester United está em primeiro, não está? O Manchester United está em primeiro? Com não sei quantos pontos de avanço. Quantas ligas os campeões a ganhar o Manchester United no futuro? Lá está. Estão tudo com o valor da ideia do Benfica. Estamos a falar do campeonato inglês. O 8º para o Porto. Jogaria como ao Porto. Não. Jogaria como ao Porto. Exatamente. Para entrar nos 4 primeiros, de certeza para ser campeão era muito difícil. Podia ser o Benfica. Para já entrar nos 4 primeiros, já não é uma coisa que entrar no 8º ou 10º. Não é. Só que eu não disse que eu estava de acordo com o que ele disse. Eu acho que ele foi realista. Eu acho que ele foi realista. Estás de acordo em dizer que o Porto seria no 8º lugar, como disseste a Porto. As pessoas, e o Jesus é que pensou que aquilo foi uma crítica e respondeu mal. Um elogio não foi de certeza. Para já não tem que opinar. Para já não tem que opinar. Para já não tem o rio do que o Jesus disse. Fica-lhe mal. 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 Fica-lhe mal ainda por cima quando leva 3. É. E então é como fica-lhe mal. E outra coisa. Se calhar, se calhar no final da segunda, se calhar no final da sua na mão, a tua opinião é a contrária. Oh Pedro, e outra coisa. Vamos tocar para ver. O campeonato português é fornecedor de jogadores para a liga inglesa. De jogadores e treinadores para a liga inglesa. Não vais comprar o campeonato inglês para o campeonato português. É porque tem que ter qualidade e tem jogadores de qualidade que servem para lá, não é? Se não iam buscar. Alguns. Fica-lhe mal. Fica-lhe mal. São os todos espanhóis que têm o campeonato inglês. Sabes quantos jogadores italianos tem o campeonato inglês? Que 4. O dobro ou o triplo dos jogadores? Oh Pedro, desculpa lá. São o dobro ou o triplo dos jogadores. Não interessa mas tenho até que ser proporcional. A tua teoria não me convence. Nós somos dois os parados. Tu ao pôres, ao pôres isso na questão como estás a pôres, é muito errado porque uma equipa, por exemplo como o Sporting ou como o Benfica, ou como o Porto eventualmente, se tivesse Se você quis jogar para outro campeonato, teria outras coisas também a favor. Primeiro, arbitragens isentas. Depois, relevados em condições ambientes totalmente diferentes. Equipas a jogar o futebol muito mais aberto, porque não queiras comparar uma equipa que joga na primeira divisão, um jogador que joga na primeira divisão vai para o lado jogar na terceira divisão, ele era o melhor marcador, ele marcava 50 vezes, pela tua lógica, o Jackson, se jogasse na terceira divisão, marcava 100 golos. Se ele no Porto marca 20 ou 30, não é assim. Então não venhas com essas teorias, porque é na primeira divisão. Desculpa falar, não podes fazer conversão. Sem autocarros, sem autocarros. É futebol o mais complicado. Olha, eu gostava de jogar, porque eu preferia jogar em Inglaterra. Aliás, eu acho que se formos ver o histórico das confrontos, equipes portugueses com ingleses, acho que ficamos muito atrás. Como é óbvio, como é óbvio. Mas isso não quer dizer, se eu tivesse ido lá a jogar. Como é óbvio, só o simples facto de que tu não tens o mesmo número de adeptos que eles têm. Ouve, e só pelo simples facto de que eles têm equipas com jogadores com mais caros. Vitor, Vitor, Vitor. Vitor, Vitor. Vitor, Vitor Vitor, Vitor. Vitor 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 Vitor. O Benfica este ano já teve 16 mil pessoas, não sei se foi em casa ou se foi fora, fora não foi de certeza, se foi em casa, 16 mil pessoas, não está de 65 mil. Eu vou dizer uma coisa, tremo mais um clube português quando sai um espanhol que quando sai um... De Lois. De Lois, percebes? Não sei. Olha que esse histórico... Aliás, se tiveste o exemplo do Porto... O Benfica, o Benfica, o Benfica de dois anos nunca ganhou na Alemanha, ganhou agora com Jesus há dois anos atrás. O Málaga... Na Alemanha, na Alemanha é outro caso. E vocês há quantos têm os ingleses? Os ingleses. O Málaga vem primeiro, não sei. Vitor, três a um, acho que é mais que suficiente para chegar um pouquinho mais à frente. Penso que sim. Se chega não. Penso que sim, porque o Benfica marca sempre fora. Marca, é difícil que não marque, não é? É mais difícil que não marque. E assim, espero que eles não tenham o atribuimento de marcar o primeiro, porque são só cilindrados. Quem marcar o golo ao Benfica arrisca-se a perder o jogo rapidamente. Então, se o Benfica sofreu um, é bom sinal? É bom sinal. Por acaso acho que eles venham a 2-0. Espero... Aconteceu-vos a vocês, não foi? Não gostava, até gostava que o Benfica passasse as meias e cilhasse o Chelsea, por imperativos de calendário de fria. Por quê? O Benfica passasse as meias. Qual é a jogada? O Benfica está alcançado. O Benfica está alcançado, por favor. O Benfica está alcançado, por favor. O Benfica está alcançado, por favor. Jogaria, apoteticamente, com o Chelsea na quinta-feira e depois com o Marítimo fora, no domingo. Portanto, isto tudo. Muito bem. Só uma pergunta, Vita, para finalizar aqui o capítulo do Benfica. Qual é que achas que é a equipa mais difícil a descartar a Liga Europa? Temos o... Neste momento? Sim. O Chelsea. O Chelsea, que achas o mais complicado? Sim. Então... Porque é assim, o Tottenham, está-se a riscar a ir à vida. Também é outra razão. Também é outra razão. Os italianos, faz-feira os italianos, não é? A Lásio. A Lásio. A Lásio. A Lásio da 2-0. A praticamente está arrumada. Com o Fenerbahçe. Para isso, neste momento, tens com o Chelsea. Tem umas contas a juntar com o Chelsea, não é? Sim, e temos umas contas a juntar com eles, exatamente. Porque o ano passado não convenceram ninguém, não é? Só foram campeões da Europa. Está bem, mas... Sem convenceram. Oh, Pedro, está bem. Os fracos não rezem a história, não é? Os fracos não rezem a história, não é? Os fracos não rezem a história. Os fracos não rezem a história. O Chelsea, o Benfica não está lá, certo? Quer dizer, o Benfica, tu vens com a sorte, é isto e aquilo. E o Chelsea, o ano passado, depois foi campeão da Europa, por saber. E chegamos ao momento em que é o espaço aqui para o Falcão brilhar, agora mais um bocadinho. Com o teu suporte, não é? Bem, esta linha, esta linha, finalmente virou-se um bocadinho ali para o Falcão. É, Rui, é. Nós agora, o campeonato está a acabar, é que queríamos começar, não é? Agora é que estamos a dar gosto. Vamos a dar gosto. Vamos a dar gosto. Temos sempre o azar, ou a infelicidade, ou a infortunidade de estar sempre a sofrer golos, porque a gente só marca um golos contra o Sporting, as equipas de qualquer equipa. Acho que se o Atlético de Ritim fosse jogar Alvalade, marcava um golo, e grande golo fora da área, de bicicleta, cabelo, havia de haver sempre ali qualquer coisa para nos contrariar. Mas o Sporting está a mostrar que é Sporting e tem uma grande equipa. Eu, francamente, e podem dizer, pá, pronto, posso estar a ser faccioso e acredito que o seja, mas eu olho para a equipa do Sporting. Não é costume. Eu olho para a equipa do Sporting. Não é costume. Eu olho para a equipa do Sporting. Não é nada. Tem jogadores de nível, tem jogadores de nível, com categoria, não é? E isso está-se a mostrar agora. Mas só tem nível, não tem mais nada, só tem nível. Tem muita categoria e muito nível, grandes jogadores, grandes jogadores. Pá, tivemos o azar porque tivemos os presidentes que tivemos, e o que mais não, e instabilidade, porque o Sporting, para mim, tem das melhores equipas. Eu sinceramente vi agora que morei em 100, meu Deus. Eu vejo o Sporting jogar, eu vejo o Sporting jogar e... Que miséria. Que miséria. Que miséria. Mas acreditas que eles vão ganhar à busca? Não, não acredito, atenção, eu já estou farto de dizer, não acredito. Mas queres apostar como o Sporting não perde? Queres apostar como o Sporting não perde o clube e fica? Não quero apostar nada, apostamos já. Pois sei, pronto. Vamos já, apostamos já. Ó Falcão, mesmo que isso implicasse, digamos, pôr o Porto outra vez na corrida... Ah, isso não, isso não, não, para isso ele já, ele disse aqui que queria que o Sporting perdesse para o Porto não ser campeão. Ó Rui, ó Rui, sinceramente, muito sinceramente, muito sinceramente, fica ali na dúvida, se queria que o Sporting fosse à Liga Europa e o Porto ser campeão, o Sporting não irá à Liga Europa e o Benfica ser campeão, para o Sporting não ganhar ao Benfica e assim o Benfica não perder três pontos e assim quer conseguir ser campeão. Essas riscas fortes na camisola não ganharam ninguém. Mas não sei se vai ser assim, o Sporting, claro, vamos jogar para o quinto lugar, não é? E vamos jogar e seja o que Deus quiser, não é? Olha, estas primeiras semanas, as primeiras duas semanas do Presidente à frente do clube, achas que trouxe algo de novo? Sim, é, Rui, quando as pessoas mudam, não é? Quando muda o Presidente, há sempre aquele ar fresco, vamos ver, também agora o campeonato vai acabar dentro de poucos meses, poucas jornadas, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Falava-se muito antes deste jogo morirense que o Inácio estaria ali numa situação… Não compreendo, eu francamente, eu francamente não compreendo. Dupla face, vai. Não compreendo, eu acho ali uma hipocrisia e acho ali uma falta de respeito, até mesmo pelos jogadores do Morirense, porque o Inácio acabou de, na conferência de imprensa após o jogo, a dizer que pronto, o Morirense perdeu, mas nós também não podemos ficar, e ele a dizer, não podemos deixar de ficar contentes, mas não podemos deixar de ficar, pronto, tristes. Ele a dizer, não podemos, perdemos, mas não podemos deixar de ficar contentes. Eu acho que esta semana, eu não vi o Augusto Inácio numa conferência de imprensa, a falar sobre o Morirense, como treinador morirense. Não, não cabe naqueles amigas. E depois, a falar com o diretor desportivo do Sporting. E a sua vitória do Sporting sobre o Braga. E isso me deu-me confusão. Não, não, não percebo. Eu respeito o profissionalismo. Não percebo. Não percebo. Não percebo. Não percebo. Eu mandei uma mensagem ao Paulo, quando o Sporting marcou o primeiro golo de penalti, e disse-lhe assim, neste momento o treinador do Sporting ganhou um zero com um golo de penalti. E ao mesmo tempo o diretor desportivo do Sporting perde um zero com um golo de penalti. Um golo sinistro. É sinistro. Mas eu tantas vezes vi o Porto ganhar com um doce, isso é que é sinistro. Isso é que é sinistro, não é? Não, não, não. As coisas eram tão de feridas no Sporting e vocês ganhavam com um doce. Isso é que é sinistro. Eram não os tão de feridas. É o António Carraça. Carraça não tem vocês lá muitas. O que, a sensação que fica com as formas é que as coisas voltaram a entrar nos eixos lá. Não, não sei. Não tenho essa percepção. Não tenho essa percepção. Não posso dizer. Olha, isto do Inácio já mostra que o Presidente não tem categoria para ser Presidente do Sporting do Sporting. Porquê? Porque se ele desistir ao pé do Inácio e diz assim, olha, tu queres ser diretor do Sporting do Sporting? Querem que despertes já do Moreirense. Acabou. Ai, o que é que tu queres? Meu amigo, ou és do Sporting ou não és do Sporting. Tu não podes ser meio Sporting, meio Moreirense. Quer dizer, não há aqui, ah pronto, vai lá então com os teus amigos do Moreirense e tal. Então não o devia ter feito logo na... Não sabia se ganhar. Não sabia. Então era a consignação. Não, aí, aí. Logo, não é isso. Mas aí era o Inácio que tem que dizer, não, vou, 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 mas aí é o Inácio que tem que dizer, não, eu vou me candidatar a diretor e eu não sei como, mas aí até admito que o Moreirense diga, não pá, deixe-te lá, continuo e continuo e tal. Mas a partir do momento em que ele é, pronto, aceito no Sporting como diretor de Sporting. Não pode, não cabe na cabeça de ninguém isto. Não cabe, não cabe. E o Bruno Carvalho mostra que se ele agir assim noutras coisas vai ser uma desgraça. A questão não do Porto ter ex-jogadores, treinadores de outras equipes. Quer dizer, e eles têm atuais diretores desportivos, que é o Inácio já está na equipe do, é a partir, entre evoluções, a partir do final da época, mas é o diretor desportivo de Sporting. Pois é. Tem-se a preparar a nova época, não é? Não, o fim de interesse porque o Sporting está a lutar pela Liga Europa. A gente nunca mais ia perdoar o Inácio se o Moreirense tivesse ganho. Não, mas desculpa lá, mas desculpa lá, mas atenção, já que falas nisso, o Moreirense jogou para ganhar. Sim, jogou, não estou desacontrado. Atenção, mas não viste o Moreirense a jogar para perder. Não, jogou, não estou, atenção. Pô, ninguém está a pôr em causa a ética do... Não, não, não. Já disse, nem é o profissionalismo dele, nem o profissionalismo dele. Agora, a situação em si, até lá em novela, é que pá, não bate a cara com o cadeiro. O Bruno de Carvalho agora no Controferente ao Nacional vai abrir, digamos a balada aos sócios, achas isso uma boira aí? Acho que sim, por menos nota-se coisas diferentes, não é? O Braga ganhou muitos sócios e muitos adeptos assim, o Braga ganhou muitos sócios e muitos adeptos assim durante duas épocas, facilitou as entradas a muita gente e hoje uma das grandes tristezas foi olhar para o Dragão, sei que é segunda-feira e que é coisas tão complicadas, mas, e ver o estádio com pouca gente, não é? E um jogo tão importante como era hoje. Hoje? 30 mil pessoas. Quantas? 32 mil. É, 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 é triste. É, é, é triste. É, é, é triste. É, é, é triste. Mas eu também… Ou é sinal da crise. Mas eu ainda mais triste fico a saber que se o Porto tivesse aberto as portas, também não iria, uns até 40 mil se calhar, não iríamos encher o estádio. Acho que o Sporting… Mas isso é que diferencia o Sporting… Não… Isso tem a ver com uma coisa… Isso tem a ver com uma coisa… Com o Moreirense… É, é que uma grande parte dos sócios do Porto não acreditam já. Pois, eu acho que… Não, não… Não é só o acredito… Qualquer portista quando eu encontro… Sabes quantas pessoas tiveram no Benfica Newcastle? Bem, 30 e tal mil… Pronto… E 3 mil ou 4 mil eram do Newcastle… Como é que… Era um jogo que vocês… Um quarto final de competição… Pois era… Mas era… Sim… Mas é a mesma coisa com o jogo do Porto Braga… Sim, sim… O Sporting estava cheio com certeza… É a mesma coisa… Eu acho que… Isto tem a ver com a crise… Tem a ver com o preço dos bilhetes… Também tem a ver… E também sabes o que é que tem a ver? Com o tempo está mais frio… E o estádio do Aragão nestas alturas é um estado gélido… Então… Está frio… Está frio… Está frio… Está frio… Está frio… Falcão, posso chegar aqui também agora o capítulo do Sporting… Só uma pergunta… Achas que o Josuel devia… Merece continuar a ver com tudo o clube… Não… Não… Não merece apesar de outro… Não… 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 O mérito do Sporting… Nós precisamos… Desculpa lá… Desculpa lá… Eu não estou a tirar o mérito ao Josuel… Agora o Sporting, que se tem de um treinador… De top… Elite… Ok… Mas tem de ter uma equipa de Elite… Oh… Estamos a falar de treinador estamos a falar de equipa… Estamos a falar de treinador… Estamos a falar de treinador… Am andando há dois… Não, não, olha, estou-te a falar, estou-te a falar, estou-te a falar, por exemplo, de um Jorge Júlio, não sei se gostaria muito bem, não sei se dá-me aí, já me é admitido, dá-me aí dois outros exemplos. Olha, gostava do, do, daquele que o Bruno Carvalho trouxe, o, quando se quer dizer, o, quando se passa, tanto se calhar, o Pumano acho que está livre, acho que o treinador do Atlético de Madrid também acho que está livre, um treinador estrangeiro, ok, um treinador estrangeiro, não, um treinador estrangeiro, comprova-mejadas no meio de qualquer campeonato, espanhol, inglês, alemão, um treinador de uma equipe de cifras, eu por acaso não tenho essa opinião, eu prefiro treinadoras portugueses, acho que neste caso vocês tinham que ter um Fernando Santos, um José Paulo Pereira, gostava de ter, um bom treinador, não é, sei lá, um Zidink, assim uma coisa, quase impossível, não é, mas eu acho que também é um bocado a filosofia dos clubes portugueses, porque como diz o velho ditado, mais vale um exército de burros comandados por um leão do que um exército de leões comandados por um burro, quer dizer, se tiveres um grande treinador, se calhar os burros até se transformam em leões, e às vezes é mais, se calhar compensa mais, investires 10 milhões num treinador e pagares um milhão de euros por mês, não é, do que teres jogadores de top e teres um burro a treiná-los, não é, como se pode ter uma matéria-prima neste momento, sim, ó Pedro, mas também temos a academia, não sei, eu acho que o Sporting precisava de um bom treinador e o Josualdo não é um treinador top, é um treinador mediano, não é, é um treinador para um Braga, é um treinador para um Nacional, não é um treinador para o Sporting, ou seja, portanto, esta notícia desta semana foi, digamos, a Liga a assumir o regresso do Boa Vista ao futebol principal, digamos assim, Pedro, como é que tu vês esta decisão da Liga, de aumentar a 16 para 18 clubes? Primeiro, é assim, a decisão que foi aprovada no sábado, em Assembleia Extraordinária da Liga, foi o alargamento da Primeira Liga de 16 para 18 clubes, independentemente da situação do Boa Vista. Assim, há o Boa Vista, há o Boa Vista que isso foi em planos de entrada. Porto lança na Assembleia, geral, uma nova hipótese de haver o alargamento se a federação confirmar o Boa Vista na Primeira Liga, se não confirmar, não haver. Então, e os outros clubes vão jogar as tais liguilhas, ou não sei o quê, que vão ter que contratar os jogadores, não vão ter que gastar dinheiro. Acho que foi o único, acho que foi o único, acho que foi o único, acho que foi o único que foi a manifestar essa opinião, acho que foi o único, Sporting, Benfica, Porto, Estoril, Marítimo, uma quantidade de... Eu acho que deviam, em vez de descer dois, eu acho que em vez de descer dois, desciam três e o Boa Vista subia e estava... Uma quantidade de equipes contra e todas as equipes... Não pode, não pode, nesta altura do caminhonete, não pode dizer, não são dois, não são três. Exatamente, todas as equipes, exceto o Marítimo, disseram, nós votamos contra, só pelo caso de o Boa Vista não ficar, não ser promovido à Primeira Liga, se o Boa Vista não for, votamos contra, se o Boa Vista for, lá está. Não pode ser uma equipa com números pares. Aqui o problema, aqui o problema é que não se pode disputar uma liguilha, e depois ter-se ser qualificado e dizer, agora não vale a pena porque o Boa Vista não entra. Não, exatamente. Exatamente, mas também não pode, no início do campeonato, o que é que ficou estipulado? Que os dois clubes ficassem muito milhados sem divisão, e neste momento, a meio da competição vais adulterar isso, vais dizer que afinal, os dois clubes ficam... Isto para ser bem feito... Não vão descer divisão, vão ter imposto de disputar uma liguilha e que um deles... Isto para ser bem feito, já é o pé de Boa Vista, olha os senhores, quanto vocês vão ser indenizados, portanto, tal, 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 para o ano, em vez de descer em dois, deixem três. E está a resolver o assunto. Mas há aqui uma coisa que é importante, isto havia de ser discutido, depois do Boa Vista ter tudo pago, e não dever a nada a ninguém, porque estamos a discutir o quê, meter um clube que está cheio de dívidas à Segurança Social e ao Fisco e a tudo isso? Sim, mas já visto, já visto, já visto, já... Para isso já temos muitas na primeira divisão. Sim, mas para isso também a Federação tem que pagar a Federação, tu tens um campeonato com 16 equipas que metade delas estão falidas, e queres lá meter mais duas, com certeza, não. Oh, 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 oh! Mas então, não, para me dizeres isso, para também dizeres assim, para depois, depois ter que irem pagar o ordenado aos jogadores, para quando chegarem contra o Paulo e Victor, só o Boa Vista, para receber, para receber essa a dinheilização, se receber, quanto é mais que isto a dourar? Não, 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 não. Mas tu achas que o Boa Vista ao meu mesmo é uma pessoa? Não, não, não. Não vai receber? Não, não acho que não. É lógico que a Federação vai chupar... Ô, Rui, onde é que Portugal tem dinheiro? O alargamento, ao brincarmos não. Desculpa. A própria Federação é que considerou os recursos, a própria Federação... O Conselho de Justiça. O Conselho de Justiça da Federação. Da Federação. Não é a direcção da Federação. São coisas diferentes. Sim, mas foi um órgão da Federação, não foi um órgão da Liga. Foi um órgão da Federação. Sabes o que é que me faz lembrar o Conselho de Justiça? Faz-me lembrar o Tribunal Constitucional. E o certo é que eles vão dizer assim, no dia que eles serem assim, mas senhores, o Boa Vista tem que ser reintegrado na Primeira Liga, tem que restar um chequezinho de 50 milhões de euros, mas acho que é o acordo de indemnização, que é perdão de juros do Boa Vista, para eles entregarem à cabeça logo os 50 milhões, que é para eles poderem se inscrever, têm que pagar as dívidas antigas e... Não é que não sobra nada. Não vai sobrar para a Primeira Época. Eles vão ter que contar com o Benfica, com o Sporting, com o Porto, com o Braga, com os Estados Unidos, claro. Olha, 50 milhões com perdão de juros, porque senão eram 80 milhões. Sim, mas está-te a dizer que o Boa Vista, o Boa Vista, o Boa Vista, o Boa Vista vai pagar as dívidas... 50 milhões? Para uma época, para uma época, para uma época. Olha, eu vou-te fazer uma pergunta muito sinceramente. Se pode ir para um mês, precisa de 25 milhões. Tu defendes, tu defendes este tipo de coisas? Tu defendes que haja um Presidente o Boa Vista da maneira que ficou? Agora que as coisas foram manobradas e cozinhadas, o gajo volta para o Porta Grande? Eu não sou juiz, portanto eu não posso omitir um... Não, mas é um cidadão que pode omitir. Não, não tem esse momento jurídico. Não, não tem esse momento jurídico. Não tem essa tua opinião. O ente, aqui é falar disso comum. Se o Boa Vista foi penalizado de uma forma ilegal, não é? Não, não, não foi penalizado. Não, não foi penalizado. Pois. Pois sim. Mas não foi de uma forma ilegal. Então não foi? Não foi. Foi, tanto foi que ganhou o recurso. Que apresentou. agora o recurso é que foi de uma forma ilegal, porque toda a gente diz que é bobista, bem castigado, e bem castigado, agora depois as coisas são manobradas cá fora, mas há um, há formas legais de o fazer, e aí se passa um bocadinho, é que o problema existe. Eu não vou pronunciar mais, porque eu sou uma pessoa que não acredito minimamente na justiça deste país, por isso não vou nem voltar a discutir este tipo de coisa, porque não é a luta que tem em si, mas, digamos, são aqui as pessoas, são as manobras, são manobras, isto houve quase escrito, e isto só acontece porque é uma equipa do Porto e dá-se ação de futebol do Porto, e pronto, e tudo isto, porque se é uma equipa do Algarve, se é uma equipa do Algarve, isto nem se discutia, nem, coitados, nem… Não, o problema é que… Então o que é que estas vai acontecer? O que é que eu acho… vamos ter mais uma novela, durante anos, na justiça, com recurso aqui, recurso ali, e ao fim… Isto é muito facilmente explicável, isto houve uma cabala, uma intenção de… Foi, foi o Ricardo Costa… Foi o Ricardo Costa… Foi o Ricardo Costa… Vamos tirar o seu Pinta Costa do futebol… Foi, foi, houve várias batalhas… Ou será que não é só o Pinta Costa… Ou será que foi aqui o Presidente da Liga, que deu aqui uma oportunidade para cumprir uma promessa que já tentou, ano passado, e não conseguiu, e disse, olha, vai sair do alargamento… Isto, claramente… Isto, claramente… Só ele defendia pelos bichos… Claramente que isto foi… Agora eu estava a falar da questão do Boa Vista, da legitimidade ou não… Não tem tempo para ir a falar em Pinta Costa, nada, senão… Não é Pinta Costa… Estou dizendo… Estou a falar em coisas mais… Boa Vista… Boa Vista… Boa Vista… Boa Vista… Isto aconteceu a Boa Vista… E agora também não percebo porque eles estão todos… Isto aconteceu a Boa Vista porque… A intenção era tirar o Pinta Costa… Não conseguiram, não conseguiram, nem conseguem… Quem sofreu foi o Boa Vista… E agora, danos irreparáveis, igual a 50 milhões de euros… Oh… Aqueles senhores… Há 300 anos atrás… Sabes quem é que empurrou o Boa Vista para isto? Foram vocês… Não… Vocês pelos safares… A vossa pele… É que empurraram o Boa Vista… Não… Não… Vocês é que tiraram o tapete ao Boa Vista… Bom… A caladrinha… Isto é um assunto que eu gostaria de voltar… Embora hoje já não vai… Já não vai ter tempo… E agora vêm os salvadores da pátria… Coitadinhos… Quer dizer… Primeiro tiram o tapete… Agora coitadinhos… É… Depois voltamos aí lá… Acho que… Não… Não morre aqui… Não vai dar muito mais que falar… Portanto vamos ter, portanto, falar mais sobre isto… Vamos só… Quase para fechar o programa… Os jogadores mais valiosos… Depois das perguntinhas aí da tua parte… Da praxe… Três pontos para o Kelvin… Que hoje… Dois grandes golos… Com a sua pupenteada… O miúdo… O miúdo… O miúdo… O miúdo… O miúdo a fazer ver ali os miúdos de Sporting… Dois toques na bola… Marca dois golos… O que é que é isso? Dois pontos para o Matic… Dois pontos para o Matic… Que marcou um excelente golo… E realmente este ano está a provar… Que vale bem mais que o Xavi… O Xavi… O Xavi Garcia… Antes tivesse sido Matic… O Xavi Garcia… Ela sabe… Para buscar o no banco… Para buscar o no banco… Por causa dos 23% de invalidez que tem… Não seria 23% de rir… Não sei… Portanto, são dias… Principalmente por ter jogado contra o Rio Arbe… Meia hora… Uma coisa assim… Não estava à espera que aguentasse tanto… Vou dar dois pontos… Ao jogador do costume… Que não haja dúvidas… Que é… Que é do outro mundo… Ah não? Não… Ao Lima… Porque aquele gol que ele marcou aos ingleses… É assim… Qualquer coisa do outro mundo… Não é? E vou dar um ponto ao Matites também… Matites… Ok… Olha… Eu vou dar três pontos ao Wolfswinkel… Eu… Não é? Do futuro jogador menores… Sim… Exatamente… Do futuro jogador menores… Vou dar dois pontos ao Viola… Porque acho que foi… Teve… 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 Teve bem… E… Bem… Tem aqui um ponto para dar com não sei quem… Mas vou dar-lhe ao Lietzan… Ao velhinho… O Lietzan… Para ver se… Se baixa… Se baixa… Se baixa a invalidez… Bem… Com este segundo… Hoje… Já vai para ele ser jogado o ranking… Sem jogar… Sem jogar… Sem jogar… Se ele joga… Ele por acaso está com uma carinha no banco… Coitadinho… Ele está lá… Está lá… Saudades… Saudades dos velhos tempos… Acho que é mais da queipirinha… E do churrasco… Espera… Olha… Eu ia perguntar… Ia perguntar ali ao Vítor… E a… A semelhança de alguns amigos meus… Já falei há alguns… Amigos meus minifiquistas… Hoje… Ao minuto 70 do jogo do Porto… Onde é que ias na 1… Chegas em Leiria… Em direção ao Marquês… Ou… Não… Não… Mas… Vai tirar o carro… Vai tirar o carro… Vai tirar o carro… Vai tirar igreja… Ó Paulo… Novo presidente… Novelas antigas… Esta semana o Paulo Pereira Cristóvano… Ex-serviu… e trocaram ali uns fedivers entre os dois, mensagens, telefones, jogadores, para namoradas e não sei o quê, e isto já no reinado do Bruno de Carvalho, supostamente isto iria acabar, não haveria, e não vi nenhuma tomada da posição dele. Olha, isso que estás a falar são alcovitices e, pá, se passam no Sporting, se passam no Sporting. Mas só se passam no Sporting. Mas se passas no Sporting, deve-se ir para baixo da mesa, os ratos andaram lá nos jogos, só é que estás a falar, de resto, não tive conhecimento de nada, não é tema de interesse, nem é nada que tenha a ver com a vida do Sporting, por isso nem sequer comento. Nada de novela. É, nem sequer comento. Pedro, Falcão, Vítor, obrigado mais uma vez pela vossa presença, enquanto nós voltamos na próxima semana para um novo Casa dos Grandes, então, até à próxima. Música 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 Música